A gente vai fazer uma variação de shape, vamos ver como é que tá o shape do Caio pra Universidade de Maromba Vamos ver como é que tá o meu, vamos ver como é que tá o shape do Super-Homem Dessa vez eu vou gravar, só porque se não, depois as pessoas falam que a gente não grava nada, que você nunca viu aqui em casa, que a gente não se viu e que a gente não é amigo Verdade, que você... não sei Nossa, que bosta Ô cara, como é que você tá? Fala pras pessoas aí Cara, eu tô bem, graças a Deus, vou ser pai Vai ser pai de uma garotinha Pai da Summer, velho Pai da Summer Que vai ser amiga da Elas Vai ser amiga da Elas Não, calma lá, não vou nem lançar ideia, senão a pessoa se empolga E, mano, eu falei que eu ia naquela gente tava planilhando ter filho Num dos vlogs passados, aí uma pessoa comentou assim Nada de filho, esquece isso, vocês são muito jovens Sério? Sério, mano Caralho Caralho, foi mal É, traumatizou total, mano Fala galera, qual é a parada seu? Mano Lucas Perno chegando pra mais um vídeo aqui no canal Coloca comigo, pega sua mamita e vamos nessa Hoje estou iniciando um vlog com uma pessoa ilustre Meu amigo Caio Bottura, que está aqui, ó, me visitando Ele veio mais uma vez pra associar o risco da... o vício dos riscos O quê? O vício dos riscos O que você tá falando, mano? Tatuagem, mano Ah, exatamente Você veio se riscar de novo Exatamente, me riscar aí, fazer uma tatuagem muito doida E a gente vai aproveitar, vai gravar, vai treinar Vamos gravar, treinar Vamos comer hambúrguer Cara, eu estou desacostumado de aparecer na frente das câmeras É mesmo? Ficou sem jeito? É, eu estou me sentindo... Estranho Estranho Os primeiros vlogs, assim, com a ponta câmera Eu tô... Que negócio estranho Fala, é Vou tentar fazer um documentário pica aí do Lucas Quando ele pegar o ProCard dele esse ano O Caio agora é produtor E a gente vai produzir um documentário foda Agora eu vou ser o... O Futura Productions Channel Se inscreve lá São os melhores documentários da Marumba Ah, vocês estão ligados Quem acompanha sabe que Vai dar bom documentário com esse rapaz aqui O bagulho fica sinistro demais Então hoje, eu, Caio e o Super Homem A gente vai fazer uma avaliação de shape Vamos ver como é que está o shape do Caio Para a Universidade de Maromba Vamos ver como é que está o meu Vamos ver como é que está o shape do Super Homem Que compete daqui a duas semanas Então cola com a gente Deixe seu like já agora no início do vídeo Para fortalecer o algoritmo Alavancar esse vídeo Fazer aquele shake com mais gente E vamos nessa Qual é o objetivo disso aqui? Qual é a finalidade disso? Finalidade? É Comer Mas de que forma? Não é simplesmente comer o Snickers, né? Qual é a cara de cheesecake? O Snickers? Não, Twix Foi mal E aquele dia que você falou Foi falar O que? Eu estava fazendo stories do tênis Foi falar Snickers Falou Snickers Foi você que entendeu isso, mano Foi você que entendeu isso Eu falei Snickers Eu ouvi outra coisa, mano Então, mano Hoje a Anacala vai fazer A receita da cheesecake Para mim de pós-treino Que é aquela receita Que vocês já me viram comendo Aqui no canal Muito tempo atrás Mas aqui, infelizmente Os ingredientes, né, amor Para a gente fazer isso A gente só acha aqui Sim Que é o cream cheese zero Gordura, etc Não, na verdade É mais isso aqui, né? Que eu nunca vi no Brasil Mas você também pode fazer em casa Com biscoito É, biscoito maisena Ó, mandei a atualização aqui hoje Para o Julião A gente estava trocando ideia Mandei as fotos aqui para ele Shape atualizado Estou mandando todo dia Para o Julião agora Que ele me pediu Né? Como vocês podem ver Com bastante detalhes E o Julião falou Hoje quero um cheats Pós-treino Então uma refeição livre Pós-treino Galera, esqueci de mostrar Mas refeiçãozinha pré-treino No criminal rice Delay 45 gramas de criminal rice Escoopim de whey Quando voltar do treino A recompensa vai ser grande A gente ia fazer um treino aqui em casa Na garagem Eu treinei ontem aqui em casa Só que Mediante a situação atual Que o Julio pediu para fazer uma refeição livre Eu quero poder fazer um treino 100% eficiente hoje E usar a máquina Para poder realmente direcionar o treino Nos pontos da dorsal Que eu preciso E fazer isso só com peso livre Acaba complicando um pouco mais Então a gente vai deixar o treino aqui de casa Para uma outra hora E vamos fazer um treino top Lá na Busy Body Fala mano Hoje Você vai provar E você vai dar o seu feedback Você vai dar o seu feedback sincero positivo Tá bom? Por que chama pânico? Por que chama pânico? Porque você entra em pânico Quando você toma ele Você entra em panic mode Isso é bom? Rapaz Depende do ponto de vista Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Falando sério mesmo Ele é caracterizado dessa forma Porque ele é um pré-treino Muito forte em estimulante Manga hoje, manga Ele tem É muito, muito saboroso Esse manga com laranja A dose cheia São três scoops Sério mesmo? Sério Sério mesmo Tomar Bota três Bota três Você é resistente pra caralho Eu sei disso Toma três Para você sentir a dose cheia São 400mg de cafeína Será que eu vou pegar mais peso que você? Se fosse perna Ele iria Costas Guess we're gonna find out Mas mano Muito provável Mas melhorei minha força em costas Pois é, eu não Porque eu estou em prep Há muito tempo já Melhorei as costas Mas mais com técnica Do que com carga Você vai ver Eu vou te dar um toque maneiro hoje O que você achou do sabor? Cara, tá me lembrando Alguma balinha Que eu comia Quando criança Uma balinha boa? O aftertaste Que fica na boca Me lembra É gostoso, né? O comecinho é um pouquinho amargo Aí fica docinho É porque tem cafeína, né mano? A galera às vezes não entende Que tipo assim Betalanina Você quer um pré-treino bom Com estimulante Bastante Não espera que o negócio Você vai sentir no gosto Um pouquinho Mas é bem gostoso, cara Top, então Deixa eu fazer o treino Com a vai dar feedback dele Eu vou levar Porque eu só vou treinar mais Tomar mais lá perto Porque como daqui pra academia Dá uns 20 Pouquinhos minutos Eu prefiro tomar Antes de descer Super ruim na área Tá leve E aí meu querido Como é que você está? Ah mano, meio apreensivo, né? Ansioso Faltam duas semanas Eu sei que você está ansioso Eu sei que você está nervoso Eu conheço Esse rapaz muito bem E eu sei que chegando Perto de competição Ele é um cara que Assim como eu Se cobra demais Ainda mais quando eu começo A me comparar Como eu estava Com a preparação passada Assim, eu sei que eu estou Com um volume bem maior Mas estou com um pouco mais de retenção E tem muita coisa pra melhorar Até lá Duas semanas a gente tem, né? A gente está pronto no dia, né? É, duas Então hoje a gente vai avaliar As shape aí? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada É, tem a luz boa Eu percebi que no último vídeo Teve muita gente que falou Ah, e o Superman Quando vai competir Não sei o que Sendo que a gente já tinha falado isso O Superman vai competir Daqui a duas semanas, cara No Tampa Pro Bora, a gente está fazendo Um treino de orçal hoje aqui Vamos passar para esses dois aqui Várias técnicas que eu aprendi no Brasil Eu aprendi lá com Todas as pessoas que eu treinei Fernando Balestrinho Júlio Balestrinho Toda a galera de lá Que me deu vários toques E a gente vai fazer um treino foda Para poder merecer o que vem depois Depois a gente vai todo mundo lá para casa Vem acompanhando aí Mais um conselho Mais uma dica para vocês Essa dica é uma dica Que eu aprendi há um tempo atrás Que eu já coloco em prática Há muito tempo Vindo de Rafael Brandão Qualquer tipo de movimento Que você for fazer De remada Seja remada ou pulldown Evite sempre Extensão máxima Um alongamento máximo do braço O que acontece? Quando você alonga o seu braço A tensão ela tende a vir para onde? Para o bíceps Então se você estiver fazendo Uma puxada Ou uma remada Sempre semiflexão Certo? Então o braço semiflexionado E o alongamento máximo está onde? Está na dorsal Então se você estiver aqui O braço ele não vai esticar O braço vai ficar semiflexionado E o que vai alongar É a escápula com a sua dorsal Para que você consiga puxar O engajamento da dorsal Desde a inserção Lá embaixo Essa é uma das partes Que brasileiros mais temem APK É porque É uma coisa que eu gosto muito de falar Que eu gosto de levar na anatomia Anatomia da dorsal Onde que a dorsal se insere no braço? Aqui Exato Então o cotovelo Tipo Fazer isso daqui É bíceps Exatamente Entendeu? Isso daqui não tem costas Não tem costas nenhuma Entendeu? Porque ali é o movimento E outra coisa Conexão mente-músculo Essa dica vem de Kaique O Kaique vocês sabem que tem uma dorsal Bota na tela pra você ver Uma das dorsais mais fibradas do fisiculturismo Mas por quê? Porque o Kaique consegue Com a mesma consciência corporal Que a gente consegue contrair um bíceps Contrair a parte baixa do latíssimo dele Por isso que o latíssimo dele fibra de uma ponta a outra Então o que o Kaique me explicou? Não sei se dá pra ver aí A minha dorsal aqui Ela tá relaxada Eu vou contrair Relaxada Contrair Então esse movimento Dá pra ver a diferença? Dá Então esse movimento de contração Contrair Ele vem desde lá de baixo Até lá em cima Então você tem que ter a consciência De contrair a sua dorsal Enquanto você faz a remada Ou a puxada Se você deixar a sua dorsal solta Você vai estar trabalhando muito trapézio Vai estar trabalhando muito braço Braquial Ou a pegada em geral Legal Então é isso aí Trocar de lentes Fazer um b-roll Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 I've been living here too long It's time to move on To keep me strong Bligh That didn't cover my skin Everybody in me is fighting to win Sitting today Waitin' for me Around the corner I'm aching to pee Double trouble My new middle name Next time you see me I won't be the same It's time for me to come alive It's time for me to stand and thrive No feeling sorry for myself No beating down on someone else No reason to be satisfied No way in hell I'm gonna die Leave me alone and I'll be fine Since today, you're waiting for me Around the corner, I'm aching to be Double trouble, my new middle name Every time you see me, I won't be the same Since today, I'm looking at you Since today, I know what to do Since today, I'm on my way Since today, I'm coming to sleep Rapaziada, fim de treino Temos aqui Melhorou, hein, mano Melhorou, melhorou bastante, cara Tô vendo bem mais detalhe É Tem água ainda pra sair Trava o abdômen, trava o abdômen Nunca larga esse crunch aí no meio Você precisa dele Abre a dorsal Isso Sobe mais o peitoral aqui Nessa pose diferente Isso Puxa a pose de lado Muito bom, mano Melhorou bastante, velho Tá mais dry Tô vendo ainda que não vai ser minha rotina, mas Entra e faz sua rotina, vai Normal, que você faria Dois Controlex Tá encaixando, boa Agora Faz o seguinte Volta lá no dorsal Volta lá no dorsal Isso, agora abre um pouquinho mais Sobe o peitoral Sobe o peitoral Exagera o peitoral pra cima Isso, joga a cabeça pra trás Na pose de costas Você tá empinando bem o glúteo Volta nas costas Volta nas costas Sobe Empina bem a bunda Empina bem a bunda Cara, a diferença que faz quando você empina a bunda Fica muito melhor Porque quando você trá Fica melhor a lombar e a dorsal Porque ela não estica e puxa Em curta, entendeu? Bem melhor Boa, tá encaixando bem Amorzinho, você se superou Você se superou Mas eu nem provou pra falar Mas olha isso aqui, cara Não tem como isso tá ruim nunca no mundo Olha isso, velho Dois hambúrguer caseiro Refeição livre hoje Bacon, carne, queijo suíço Batatinha Nossa senhora Batata doce frita, né? E o gran finale Minha cheesecake Nossa, como eu Como eu senti saudade disso, Rosinha Mas o cara prefere Comeu esses hambúrguer da esposa dele Que é o Five Guys Cara bem casado Hoje eu preferi, mano Eu sou bem casado pra caralho, velho Na moral Tem pizzas? Eu gosto de emburco de pizzas Não Porque me lembra McDonald's Tá estranho, mano Sério? Cada um Com o que merece, né, meu filho? Cada um com o que merece Cada um Peixinho? Só tem arroz aí, velho Peixe e arroz Pelo menos tem bastante arroz, né, mano? Cadê o peixe, velho? Fome não tá Você passa fome comendo isso aí? Não Não, né? Não, eu tenho que empurrar pra descendo Eu olhei também Só quem tem que empurrar comida em preto, Caio? Ah, velho Esses caras aí, mano Serve pra esses portes não Esquisitos, mano Não serve O que que vai fazer isso? Que você coloca a parte de mendoim? Lógico Mano, não é melhor Tipo, tirar o pão Espalhar a parte Não, eu não quero espalhar em tudo Eu não sei se eu vou gostar Tipo, a ponto de querer botar no hambúrguer inteiro, né? Parece um sujo Mano, o cheiro de peixe O cheiro de peixe da marmita dele Tá estragando a minha refeição Não, tá bom? Se o cheiro de seu marmita tá estragando É pra ele passar É, eu acho que ele faz mais sentido Hum Mas a gente tem que fazer assim Ficou tão bom assim? Tá bom Nossa, a gente vai dar pra cozinhar Eu admito que essa é uma das horas que eu mais esperei, cara Porque essa cheesecake aqui, ela é Cheesecake é feminino ou masculino? Quem falou, essa é cheesecake É o queijo, né? É o cheesecake É porque é rolo, né? É americano A americana não tem essa É de cheesecake E como é que traduz? Bolo de queijo, então é ou bolo de queijo Bolo de queijo Bolo de queijo E aí, tá bom? Tá com saudade? Gente, só pra vocês terem uma ideia Essa aqui inteira é igual a uma fatia da cheesecake Quer dizer, menos de caloria que uma fatia da cheesecake Ah, então acho que eu posso comer essa Eu vou comer tudo Sai fora Você quer ganhar troféu ou quer comer cheesecake? Ok rapaziada, seguinte O programa já foi, cara foi dormir Já são quase 11 horas da noite Desde que a gente fez a nossa última refeição Tem umas 4 horas Eu superei bastante tempo fazer a próxima Porque eu queria esperar realmente a comida descer Então eu tô aqui sozinho Porque já foi todo mundo dormindo na real Vendo uma televisão Na verdade eu não tô só Tô com a minha filhota Que tá aqui literalmente só pra ver se eu vou dar comida pra ela E eu vou fazer a minha última refeição Franguinho com arroz Tem 200 gramas de arroz 180 de frango E essa última refeição Botei cebola E Mushrooms E é isso, mano Eu vou comer isso aqui E a gente se vê amanhã de manhã Porque depois eu vou assistir uma série E vou dormir Então Nos vemos amanhã E aí galera Bom dia Dia seguinte Estamos aqui na Elipidinho Agora nessa molha maravilhosa E agora eu acabei de avaliar o shape do Caio Aqui pra Universidade de Maromba Caramba 3 segundos de pose Eu tô enxacado de sor Não, eu tô enxacado de sor De estar te gravando Imagina De estar posando Dá uma palha pra nós Mostra como é que tá o seu shape Vai Rapidinho Ah tá uma bosta Como é que a gente deixa a expectativa da galera bem baixa Imagina um ex-obeso Que acabou de perder peso pela primeira vez na vida Caramba É fudeu Olha aí Rapaz Caralho Tipo de pai mano Tipo de pai Tipo de pai já tem que ser olhado com outros olhos né mano A gente tem que Reconsiderar várias coisas aí O shape de um cara que ficou natural muito tempo Sei que vai ter uma mulher grávida na minha casa agora Que tem desejos E que você precisa compartilhar desses desejos também Sim, sim, sim A gente entende Impressionado hein Impressionado tio Dois rounds de pose O menino já fez o card dele por um mês Já Olha aí Detalhe nas costas Posteria de coxa marcando Ah não fica essas poses de bodybuilder no livro Pansou Esse daí é o suficiente Tá bom, tá bom, tá bom, já vimos Pra galera aí Já vimos Até porque eu não... Nossa, olha isso aqui ó Só de passar a mão na testa Tá um inferno de calor aqui na Flórida tio Mas é isso Primeira mão Parabéns hein Shape do Botura Pai aí pra galera Shape do Botura Pai Mas é isso Eu tô tentando voltar Ativa galera Quem sabe ano que vem A gente não volta aos palcos Se a Summer For um bebê tranquilo Se ela for um bebê muito tranquilo Se ela for um bebê tranquilo A gente pensa Porque senão você vai ter que se preparar sem dormir Tudo vai depender dela Ou você vai precisar dormir de dia E ficar a noite acordado É Né, porque o bebê tem aquela mania maravilhosa Maravilhosa noite É, você prepara de noite Você treina Você tipo vira vampiro Tá ligado É uma opção né Pra quem tem filho recém-nascido Assim Porque criança tende a trocar a noite por dia Eu nem sei também Eu acho que criança não tem meio que sono regulado Tipo fica acordando aleatoriamente Assim Ou vai que você dá sorte E a sua filha é aquela menina Que dorme de 10 da noite A 7 da manhã Todos os dias Pode ser Acontece Eu já vi casos assim Eu era uma criança que por exemplo Mano, eu não chorava Minha mãe me levava pra sala de aula Mano, eu era meio autista quando era criança Minha mãe falava que tipo Eu ficava sozinho brincando Eu também Quieto Eu também O dia inteiro Brincando de brinquedo Boneco e tal Me dava Meus vídeos da minha mãe Ela tá na praia Fimando meu pai e meu irmão Brincando pra caramba Aqui e tal Aí Eu tô ali no canto assim Da filmagem Na água Eu ficava assim ó Pegava a areia pro pé Aí eu levava até a água Assim ó Colocava Aí saia do meu pé Aí eu voltava Pegava a areia Ficava assim véi Tipo Fazendo isso 20 vezes seguidas Você sempre foi meu retardado né mano Olha isso mano Caralho véi Tô brilhando Comenta aí embaixo o que você achou Dos nossos shapes Eu 5 semanas e meia da competição Super homem Há duas semanas dele E o Caio Sabe lá Deus quanto Da competição dele E olha só mano Isso aqui que a gente vai fazer Quem já é dos antigos do canal Sabe que eu também sou fissurado em boné Isso daqui é tipo um terço Da quantidade de bonés que eu tenho A gente só não continuou Porque senão a gente ia ter que ir pro teto E aí simplesmente é inviável Você bota a boné ali em cima Tipo você não vai pegar né Não sei que eu bote pra lá Os que eu não uso praticamente Que tem vários Mas tipo Aqui mesmo mano Tem um terço do que eu tenho Mas a gente começou a fazer aqui com os tênis A gente tinha duas prateleiras aqui em casa Sobrando E aí a gente armou Aqui pra começar a botar Os meus tênis favoritos Meus sneakers E aí a gente já vai botar aqui mais uma Mais outra E mais pra lá né Porque aqui só tem seis pares Mas tem mais uma porrada espalhada pela casa Já vai? Já vou Então tá Então a gente Quando você voltar A gente volta E a gente vê aí como ficou a tattoo Fechou Você vai fazer tudo hoje né? O que é tudo? O que é tudo? A tattoo inteira Sim, sim Fechou então Então adeus Boa sorte É oficial? É oficial Não tem mais volta? Não tem mais volta Porque eu vou pagar uma bolada agora Quanto? A gente tá pagando de registro 300 dólares 300 dólares pagos de registro Na competição do North America Que é a competição que eu vou fazer Que é o Pro Qualifier Aqui dos Estados Unidos Em busca do meu Procard Então Daqui pra frente É trampo Porque daqui a cinco semanas E dois dias Estaremos novamente no palco O cara tá passando tão rápido Que eu tô até ficando preocupado né? Um dia desse faltava Sete semanas e meia Um dia faltam cinco Caraca velho Que situação esse rapaz aqui E aí velho Você tá confortável aí mano? Eu tô velho Minha cama É boa 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 Mano se fosse por mim Eu dormi aqui Juro pra você velho Às vezes eu tô deitado aqui Eu apago Aí a Ana Carla não deixa dormir Ela fala Não vai quarto Por que a gente consegue dormir No sofá Sem querer dormir Tipo a gente quer assistir um filme Só que quando a gente chega na cama A gente quer dormir A gente não consegue E aí fica duas horas no celular mexendo Então Não sei cara Não sei Porque as coisas não são como nós queremos que elas sejam Mas a Tatu ficou top hein tio Tatu ficou top hein tio Puta velho Peraí Deixa eu jogar um flash de som aqui em cima Agora eu sou um verdadeiro americano Olha só que da hora A ideia da Tatu Cara Isso aí que eu achei top Na ideia da Tatu Era fazer tipo Os animais que representam o Brasil e os Estados Unidos Então ele fez a águia Representando o Zeua E fez a onça pintada mano E aí a águia tá em cima Da onça pintada Porque os Estados Unidos é superior Nossa que cuzão mano Tô brincando É porque É porque ela veio depois na minha vida Os Estados Unidos A Jaguar era primeiro Então não tá primeiro plano Cara que bosta de justificativa É o seguinte Vou finalizar o vlog por aqui Se você curtiu o vídeo em algum momento Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Hoje o treino foi foda Foi foda Fiquei feliz que eu consegui treinar bem hoje Graças a Deus Eu me sinto quase 100% curado Dessa doença desgraçada Que a gente pegou mano Vocês acreditam que a gente fez outro teste Do vírus né Dois testes Porque a gente falou Mano é possível A gente ficou tão mal Que a gente falou A gente deve estar com esse negócio E não tava Graças a Deus A gente pegou alguma coisa Sei lá Virose Não sei E é isso meus mano Se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Fazer parte da nossa família Se você quer mais frequência de vídeo Se você é dessa galera Que fala Lucas Basta o vlog Basta o vlog Basta o vlog Faz sua parte Ajuda o YouTube A divulgar esse vídeo pra mais gente Deixando seu like Se eu comentar E isso Um beijo meus mano Tamo junto E nós nos vê Nos próximos Édios Tchau